Respira Que saudade Ser seguro, sem ter seguro, que emoção Ser livre, sem estar preso pela solidão Sair bem tranquilo e ficar no portão Estou com saudade Viajar pelos sonhos Sonhos que se foram pra nunca mais Viajar na lembrança Esperança de voltar Tudo outra vez O mistério da vida está na cruz O segredo da paz, a verdade e a luz Quem te dá liberdade, tira a solidão É Jesus Cristo Com Ele na vida tudo volta ao normal É seguro, seguro, que não te deixa mal Criou a natureza e o homem a destruiu Ah, que maldade Viajar pela vida Vida que só Jesus pode dar Viajar na certeza Esperança de tudo Uma outra vez Vida que só Jesus pode dar Viajar pela vida Viajar pela vida Vida que só Jesus pode dar Viajar na certeza Esperança de tudo Vida que só Jesus pode dar 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 Vida que só Jesus pode dar